Hoje, no podcast da Lespa, eu tenho o enorme prazer de falar do Instituto Butantã. Trazemos aos nossos estúdios e já agradecemos ao biólogo Giuseppe Porto, que é diretor do Instituto Cultural do Butantã. Obrigada pela sua participação e por estar aqui dividindo um pouco do seu conhecimento, seu largo conhecimento dentro do Butantã. Será um prazer estar com vocês agora e falar um pouquinho da nossa história, do nosso Butantã, do que nós fazemos lá. Giuseppe, vamos começar. Começamos trazendo você aqui falando dos animais exóticos que são presos Brasil afora, que vocês acabam captando. Esse ano, acho que foram cerca de aproximadamente 100 animais. Gostaria que você falasse disso, desse tráfico de animais, gente que viaja, que traz na bagagem. O que tem de mais absurdo que você já viu? E como é que é feito esse cuidado no Butantã? O Butantã trabalha com animais desde a sua criação. E o Butantã se especializa no trabalho com animais, serpentes, ardenhas e escorpiões. E com isso a gente criou uma credibilidade. Quando começa a aumentar o uso de animais exóticos, como pet, começam a aparecer as serpentes, as aranhas, os escorpiões e outros. E aí as autoridades de policiamento começam a fazer apreensões, começam a pegar esses animais. E o que faz com isso? Começaram a pedir ajuda para o Butantã. E nesse período de ajuda, por exemplo, pegaram uma cobra lá atrás. O que eu faço com a cobra? Ah, vai para o Butantã. Tudo bem. A gente começa a receber essas cobras exóticas. Para nós também foi novidade. Então a gente começa a receber cada vez mais animais apreendidos, oriundos do tráfico animal internacional, que acabam entrando aqui dentro. Então muitas vezes a gente colabora com o IBAMA, com a Polícia Federal, Polícia Ambiental, com vários órgãos de policiamento. E colaboramos de que forma? Recebendo uma parte, porque ainda não conseguimos receber tudo, recebemos animais, identificamos, ajudamos a distribuição deles. Por quê? Porque a gente não pode devolver. E o que se faz com isso? O Butantã recebe, acaba analisando, vê o que tem interesse para a instituição, do ponto de vista científico, do ponto de vista de exposição, para colocar até no museu. E depois o que eu faço com o resto? Bom, o resto a gente pode oferecer para zoológicos, outros que têm interesse, porque acaba todo mundo se ajudando. Por quê? Porque tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa entrando. Então é isso. Por isso que o Butantã tem colaborado nesse recebimento de animais apreendidos. sejam eles da fauna exótica, que é fora do Brasil, e tem o tráfico interno. Muitas vezes chegam animais da própria fauna. Que não podem ser comercializados. Não podem. São pessoas que pegam na natureza, são animais que vêm de outras regiões do Brasil, por exemplo, aqui em São Paulo. O que é exótico a São Paulo? Aquilo que não tem aqui. Pode ser internacional ou nacional. Então às vezes tem animais do Nordeste, que a espécie não ocorre aqui, ele é exótico aqui. Então é apreendido, a gente também colabora no recebimento dessa fauna nacional exótica. Giuseppe, detalha para a gente, você falou de algumas espécies, de serpentes, tem naja também, aquela cobra super famosa que a gente vê nos filmes? Sim, tem. A primeira naja que o Butantan recebeu do tráfico foi em 2017. E como é que aconteceu isso? Um dia, lá em Balneário Camboriú, o bombeiro é chamado para capturar uma cobra que estava na estação de tratamento de águas de Camboriú, que fica dentro do centro praticamente. O bombeiro foi lá, começou a procurar a cobra, achou a cobra, quando se deram conta, viram que era uma coisa maluca, que era uma naja. Encaminhou, pegaram, e levaram para o zoo de Camboriú. O zoo de Camboriú recebeu aquilo e ficou, opa, isso aqui não é cobra brasileira, é uma naja. Hoje, qualquer coisa que você faz, espalha rapidamente pelas redes sociais. E eu fiquei sabendo, nós ficamos sabendo, inclusive, porque nas redes fica todo mundo falando, mas a gente fica quieto. com isso, uma outra, outro zoológico lá da região teve interesse, mas não conseguiu ficar, porque o veterano me ligou e falou assim, ah, estou com um bicho aqui na área, está sabendo? Estou sabendo. Posso ficar com ela? Falei, está no seu estado. Como é que é o manejo? Falei, é um pouquinho diferente das nossas, tá? Precisa ter soro? Falei, seria bom. Vocês têm? Tem. Pode mandar para a gente? Falei, não. Por quê? Porque a gente já tinha algumas najas em experimento. Então, tem que ter soro caso aconteça alguma coisa. Bom, resolveu a questão. Ninguém queria mais a naja, porque viram que era complicado, mandaram para São Paulo. Nós recebemos, está lá com a gente até hoje. 2020, na pandemia, acontece um episódio em Brasília. uma pessoa tinha uma naja em casa. Legal, óbvio, né? Era o pet. Era o pet, claro. O de Camboriú também estava na casa de alguém e fugiu. Só que ninguém ficou sabendo quem, né? Essa de Brasília foi a mesma coisa. O sujeito tinha a naja em casa como pet e ainda brincava com ela, né? Colocava na mão, ficava, e tem fotos dele brincando com o bicho. E olha, a cobra é uma coisa assim, pode mexer comigo, mas a hora que eu não quiser eu te pego. E pegou. E qual o comprimento da naja? A que pegou o rapaz tinha aproximadamente um metro e um metro. Ela está maior hoje. Bom, quando aconteceu o acidente, essa notícia espalhou rapidamente, esse rapaz que tinha ligou para um outro rapaz que também tem cobras, falou, me ajuda, está acontecendo isso. Esse outro me liga na mesma hora e falou, José, me ajuda. Foi o quê? Aconteceu um acidente assim, assim. Falei, fala para o teu amigo correr para o hospital e fala para o hospital entrar em contato com o nosso hospital. É assim que é o procedimento. Isso aconteceu, tudo. Não tinha avião daqui para Brasília. Nós conseguimos, né? Fazer um belo trabalho naquele dia de conseguir um avião que saía de Guarulhos para Brasília às 22 horas e mandamos metade do nosso soro. A médica falou comigo, falou, José, tem que diminuir o manejo com a que tem aqui. Falei, tudo bem. Tenho que salvar o cara. Falei, tudo bem. E mandamos. Meia-noite o rapaz estava recebendo o soro e não morreu. Ou seja, um episódio bem marcante e isso viralizou na mesma hora no mundo todo, não só aqui. Tanto é que eu recebi telefonemas de fora do Brasil pedindo a Naja. O nosso problema agora é salvar a pessoa. E salvamos. Então é isso. Nós temos duas Najas no momento lá na exposição. Por quê? Por causa desses dois episódios. Ah, mas para por aí? Não. Nós temos outros animais que também são peçonhentos, que são perigosos, que já provocaram acidentes. Veja, o Tantan não é órgão de polícia. Ele é um órgão de assistência. Então nós temos assistência. por isso que a gente colabora com o policiamento. E segundo informações que eu obtive no site de vocês, 70% dos animais do Museu Biológico são vítimas de apreensão. Muita coisa é apreensão. Então nós temos apreensão. O que a gente faz com essas apreensões? A gente tem que dar um destino. Mas não adianta colocar na exposição. Nós tentamos e fazemos um trabalho educativo. está ali, exposto, está. Mas atrás da exposição tem uma informação. Isso aqui não é legal fazer. Tanto é que a gente faz de tempos em tempos ações para falar dos animais exóticos, animais apreendidos. Nós, eu, pesquisador do Butantan, nós do Butantan, não somos contra a pessoa ter o que ele quiser na casa dele. Seja o que for. O que nós somos contra é ao tráfico. Como é que se dá esse tráfico internacional? Aí a gente está falando da Naja, tem também uma cobra. Olha, eu convido a todos a entrarem no site do Butantan para ver uma cobra azul maravilhosa. Eu nunca vi. É um azul meio que turquesa. É asiática. Conta a história dessa cobra. Então, isso é uma apreensão do ano passado. Quando a gente tem as apreensões, a gente não dá detalhes, mas foi uma apreensão na Bahia. É, em Porto Seguro, isso. da Bahia e estava lá com o sujeito. Aí o Ibama liga. E essa é pessoa hienta? É pessoa hienta, é da Indonésia. É da Indonésia. Não tem, não tem no Brasil, não tem. Então, foi pego uma pessoa com dois exemplares. Aí ligaram para a gente, pode receber? Pode. Então, mandaram. O tráfico judia do animal. Judia muito. Tanto é que chegaram, chegou no Butantan, as duas chegaram ao Butantan depois de alguns dias. Uma era fêmea, prene, e foi muito judiada. Ela chegou e morreu. A jovem aguentou. que é que está exposta. Quando você fala muito judiada, é que no transporte não foi dado alimento, não foi dado água. Não é isso. Veja, o que o tráfico faz? Quando você vai mandar uma coisa legal, você não pode mandar assim, numa caixinha bonitinha, com uma etiqueta, olha, estou enviando uma cobrinha. Não. Com respirador, com furinho, nada. Isso vai para animal credenciado. No tráfico, esses animais vêm de tudo quanto é jeito. eles vêm muquifados, em caixas, em sacolas, na mala. Vidros, garrafas. Tudo quanto você não faz ideia do que nós já vimos. Esses animais, eles ficam dias presos. Isso judia. E judia muito. Tanto é que muitos animais da apreensão que chega ao Butantan, ou que chega em qualquer outro lugar também, eles não aguentam. Eles morrem rapidamente. Porque foram muito judiados. E olha, nós estamos falando de um animal, serpente, por exemplo, é um animal que é muito... Ele consegue aguentar coisas. E quando ele não consegue, é porque ele foi muito judiado. Quando ele te mostra que não está bem, ele está mal. Ele está péssimo. Então, muitos animais não aguentam. Aquilo que sobra, a gente procura fazer uma atividade educativa, faz atividade de educação para mostrar para as pessoas o quanto é ruim o tráfico. e qual que é o problema do tráfico? Além de você ter um animal que é exótico ao país, que pode trazer problemas de saúde, pode contaminar os nossos animais, porque o que tem de problema aqui pode não ter no outro canto. A gente pode receber problemas de outro e de fora também. Esses animais, quando possivelmente fogem, e se eles conseguirem se reproduzir aqui com a mesma espécie, claro, é um problema. Nós temos um exemplo clássico na Flórida, nos Estados Unidos, que os pântinos na Flórida estão cheios de pítons, que não tem no local. Por quê? Aconteceu, os animais ou soltaram ou fugiram, tinha macho, tinha fêmea, aquilo lá não perde tempo, e aquilo reproduz, e a quantidade é grande. A píton é aquela? Aquelas que chegam a cumprimentos enormes. Tem píton africana e píton asiática. Então veja, o que está acontecendo nos Estados Unidos é um alerta para a gente. Pode acontecer aqui? Pode. E lá, eles estão fazendo de tudo para conseguir resolver o problema. Por que que animal exótico tem uma vantagem grande quando ele está em outro lugar? Porque ele não tem predador. E a píton também é peçonhenta? Não, mas nem precisa. ela já é grande. Então, ela causa um problema sério ambiental, porque ele compete com a fauna local. Não tem jeito. E quando você fala de animais peçonhentos que tem veneno, nós temos um problema de saúde. O que que é isso? Então, a pessoa é acidentada, claro que a gente não tem soro à disposição de todos os animais do mundo. se não tem soro e a pessoa é acidentada com um envenenamento sério, ele morre. Qual o prazo máximo para receber o veneno? Depende do acidente, depende da espécie, não tem prazo. Não tem prazo. Porque o envenenamento, quando ele acontece... E é que nem um AVC, que até seis horas tem que chegar no hospital. A gente tem questões complicadas no envenenamento. A gente fala assim, o ótimo de atendimento nas cinco, seis primeiras horas. para as nossas cobras. A gente conhece todo o quadro clínico. O DNA. É, e o de fora. Nós temos lá fora do Brasil serpentes que têm um veneno altamente complicado e de ação muito rápida. É isso. Então, são dois problemas que eu enxergo, que a gente enxerga, que é o problema ambiental e o problema saúde. Que coloca em risco a pessoa que é o dono e, claro, quem está do lado. Porque aparece e cobra do nada na casa dos outros. Você imaginou uma naja, uma cascavel de outro país, uma qualquer outra fugindo da casa do dono e aparecendo no vizinho? Nossa senhora. Meu filho na barriga. A nossa também. E teve o caso recente da... Foi da... Que cobra que sumiu lá, que estava dentro do encanamento? Uma naja. Uma naja. Mas é uma naja não das... Qual o tamanho de uma naja? Depende da espécie. Essa naja aqui acabou escapando... Porque a naja, o formato dela da... Por favor, me corrija. A cabeça que é maior, não é? Não, naja... Quando eu falo naja, eu estou falando de várias espécies de naja. Porque naja é aquela que sai do chapéu que a gente vê nos filmes lá. Aquela que achata aqui atrás. Fica... Isso. Abre o capelo. Chama capelo, né? Ela abre. Então, quantas najas? Tem diferentes tipos de naja. Entendi. Quando eu falo naja, genericamente. Certo. E depende da espécie. Nós temos espécies grandes e espécies pequenas. Então, tem um grupo de najas, tem, que é usado, que está sendo pesquisado, sendo trabalhado, estudado. Não faz parte da exposição. E todo mundo ficou sabendo, isso apareceu na imprensa, que uma delas saiu da caixinha e se escondeu. Foi dar um rolê. É, foi dar um rolê. Mas ela não saiu da área. Mas, claro, que a gente teve a preocupação de procurar rapidamente, mas ela está muito bem escondida, porque esses bichos ficam muito bem escondidos. Se camuflam muito. Se camuflam, falado. Mas ela foi encontrada dentro da própria área. E essa que tamanho era? Ela era jovem, ela tinha 20 e poucos, 30 centímetros no máximo. Uma pequenininha. É, coisa pequena. Mais suficiente para causar. Não importa o tamanho. Não importa quem é. E como é produzido soro antiofítico? E se é só o Butantan no Brasil que produz? Se vocês também, uma que já emenda na outra. E se vocês também auxiliam países aqui nas fronteiras? Como é que funciona? O Brasil tem cinco, tem quatro produtores nacionais de soro. O Butantan, que é o mais antigo, aqui em São Paulo. Nós temos no Rio de Janeiro o Instituto Vital Brasil, em Belo Horizonte o Ezequiel Dias e recentemente o mais novo é o CPPI no Paraná. Esses são os quatro produtores oficiais de soro. Toda produção começa com uma coisa simples, o veneno. Para ter o veneno, isso é ter o bicho. Então, é assim. E o que a gente faz? O soro é produzido, ainda é produzido, utilizando o cavalo como veículo. Qual que é a diferença entre um soro e uma vacina? A vacina previne uma doença e soro cura um problema. O veneno, quando ele é injetado numa pessoa, a pessoa não tem tempo hábil, às vezes, para poder se defender daquele veneno. Então, a pessoa pode vir a óbito. Se não vai a óbito, ela tem problemas e sequelas. Então, foi descoberto o soro. O soro, o que é? É o veneno. Primeiro, tem que ter o veneno específico, de uma espécie para fazer o soro específico. Esse veneno é trabalhado. O que é trabalhado? Não se pode injetar o veneno puro dentro de um cavalo. Então, nós pegamos o veneno, trabalhamos ele para criar o antígeno. O que é o antígeno? É o veneno modificado, quebrando, principalmente, a toxicidade dele. E qual que é a função desse antígeno, que é o veneno modificado? É estimular o cavalo a produzir anticorpos. Ele responde imunologicamente àquele veneno. E ele não se torna uma vítima? Não. É só um passageiro? É passageiro. Não podemos esquecer uma coisa. Um cavalo no pasto, acidentado naturalmente por uma cobra, pode morrer? Pode. Entendi. Por isso que a gente usa o veneno atenuado. Modificado para que ele não seja tão tóxico para o cavalo. Quando se injeta o veneno no cavalo, é uma quantidade pequena. É só para, opa, estimular o sistema imunológico. Vamos nos defender. Isso é feito. Depois é feita uma sangria do cavalo. quando se tira uma quantidade X do cavalo de sangue em três etapas. Então, é uma bolsa de sangue que se tira desse cavalo. Esse sangue vai para essa bolsa que é igual ao do humano, só que um pouco maior, que vai ficar numa área fria, uma geladeira, para decantar. E de um dia para o outro, separa bonitinho da metade para baixo vermelho escuro, da metade para cima o plasma que é amarelado. e dali se tira da parte amarelada, se recolhe esse plasma que vai ser trabalhado no laboratório. E para o cavalo a gente devolve a parte escura onde estão as células. Então, rapidamente falando que o seu processo é longo, demorado, só entender como é que se faz esse soro. Quanto tempo? Demora dias para o começo e o final. Entendi. Muito tempo. A fauna da América do Sul ela é semelhante. Então, o soro que o Butantan produz ele pode ser usado na Argentina, por exemplo, até pode. Pode usar no Uruguai? Pode. Pode usar no Paraguai? Pode. Então, quando a fauna é semelhante e é do mesmo grupo, o soro até funciona. Funciona o nosso soro na África? Não. Entendi. E costuma haver esse intercâmbio? Quando há necessidade. Então, o Butantan produz para o Brasil. Nós estamos tentando até produzir a mais para chegar no mercado e colaborar com os países da América do Sul, principalmente, que tem necessidade. E uma mesma cobra, ela pode servir várias vezes para produzir o soro? Pode, claro. Sim, sim. Ela não morre, não. É contínuo? Ela não morre. Como é que a gente faz? Primeiro, o que é o veneno? O veneno está em uma bolsa que fica aqui atrás, na cobra. Para que ela tem esse veneno? Para bater a presa. Então, entra no processo de alimentação dela. Então, ela usa como defesa. Se é uma glândula, ela é uma glândula de produção contínua. Então, a gente extrai o veneno sem judiar do bicho. Então, não é apertar a cabeça. Não, vai apertar a glândula com uma certa delicadeza, porque é uma glândula. Aperta e sai o veneno. O que a glândula faz? Ela começa a produzir mais porque gastou. Ah, entendi. Se o animal gastasse o veneno com o rato que ela comeu, a glândula começa a produzir de novo. Então, é isso. Então, a gente cuida bem do animal, da cobra. Ela tem atendimento veterinário, porque é uma produtora. E para nós, não importa que ela extrair, ela morrer. não. Sim. E o tratador precisa da... Desculpa até a minha pergunta de leiga. Precisa dar um tranquilizante para ela para poder manipular com cuidado, para ter segurança nisso? Não tranquilizante. Como é que nós fazemos? Eu fui um dos autores disso, né? A gente, no passado, extraiu o bicho na raça. Para você que ligou a TV agora, está nos acompanhando no YouTube, Giuseppe Porto está a mais de 50 anos no Instituto Butantan, começou com 16 anos como estagiário e hoje é diretor de cultura do Butantan e está dando essa verdadeira aula para a gente. Começamos falando dos animais repreendidos, dos animais que são traficados exóticos e que vão parar no Butantan. Agora ele está explicando essa parte. Por favor. Então, o que a gente faz? A gente extraiu o bicho do jeito que ele estava. Então, era risco para o tratador e para o próprio animal. Então, eu não vou dar os detalhes porque é muito longo, mas a gente descobriu que se a gente pudesse atenuar um pouco o animal com gás carbônico, para ele dar uma quebrada. Era mais fácil manejar o animal, não tinha risco para o tratador e também o animal não ficava agitado. claro que no começo isso aí não foi assim, teve que ser pesquisado, tem que ter o tempo, tem que ser a forma correta. Teste e faz, teste e faz. E hoje a gente usa o gás carbônico, desde a década de 70, para deixar o animal em anóxia. O que é anóxia? Você coloca ele no gás carbônico, ele fica com pouco oxigênio e ele adormece, não, ele cai. Isso é rápido. Nesse momento ele faz a extração de veneno e depois ele acorda rapidinho. Giuseppe, em relação às mudanças climáticas, cobra, ela costuma parecer mais a botar a carinha para fora na primavera e no verão. A gente está vivendo um mundo doido, um clima maluco. Isso já está, já dá para observar isso no movimento das cobras? Olha, por que as cobras se movimentam e aparecem mais, o acidente aparece mais na primavera e no verão? Porque a serpente não é como a gente. Nós temos a nossa temperatura fixa a 37 graus, certo? As cobras dependem do ambiente. Então, a fonte de calor dela é o ambiente, ela não regula e não mantém a sua temperatura. Então, no processo evolutivo, as serpentes sabem que quando chega outono, inverno, elas têm que se esconder para suportar as variações em temperatura. Então, ela fica lacatinha num canto onde a variação não é brusca. E ela sabe também, no instinto dela, que quando chega agora em setembro, ela começa a se movimentar porque a temperatura aumentou, ela tem mais alimento à disposição, ela fica mais ativa e ela pode ter os filhotes no final do ano, que é o começo do verão. significa que ela pode procriar muito mais. Isso está no DNA dela, hein? O que está acontecendo de ontem para cá? O que é ontem para cá? A temperatura está ficando cada vez mais quente, isso vai ser alertado há muitos anos. Isso vai influenciar nos animais? Com certeza vai influenciar. O quanto isso vai influenciar que é o problema. A gente não sabe quanto vai influenciar. será que uma temperatura que amanhã está prevista aqui em São Paulo 36 graus? 36 graus para uma cobra é muita coisa. Se ela estiver no seu ambiente, ela com certeza vai procurar se esconder em algum lugar onde a temperatura não ser tão alta. Então a gente precisa entender melhor isso. Tem vários pesquisadores já falando olha, pode ter problema? Pode, pode. A gente não sabe ainda o impacto disso. eu posso garantir que esse ano ainda aqui em São Paulo a gente não teve um aumento significativo no acidente de serpente durante o inverno. Mesmo tendo um inverno quente. E por que eu falo isso? Porque eu também trabalho no Hospital Vital Brasil lá do Butantã que faz tratamento. A gente não teve um aumento significativo não de acidente com serpentes. O ano que vem não sei. em que momento que a vítima é picada por uma cobra tem que ser levada para esse hospital específico? Quem é que é picado em primeiro lugar? A grande maioria dos acidentados por serpentes é aquele que trabalha no campo que está lá na agricultura que está fazendo a sua plantou lá no Cinturão Verde São Paulo. É aquele que é acidentado. É aquele que mora em outro estado que trabalha no campo. Esse é o foco do acidentado. É o que está mais acidentado. O que ele tem que fazer? Bom, acontece o acidente e ele vai para o serviço médico mais próximo. O hospital do Butantan ele atende quem? O acidente na capital e no entorno próximo à capital. A gente tem bem distribuído os hospitais que atendem. Por exemplo, eu moro em Jundiaí. Tudo bem. Jundiaí tem hospital que atende. Eu moro em Campinas. Vai para Campinas. Uma picada pode deixar sequela? Pode. O que? Depende da cobra. Vamos falar de jararaca que é o mais comum. Assim que a pessoa é picada o veneno de jararaca tem uma ação local intensa. A gente fala que é uma ação inflamatória. Dói que é um sinal de inflamação fica vermelho fica inchado. Toda uma ação local importante. O que pode acontecer além disso? Bom, a grande maioria dos acidentes vai para a cura sem problema. Uma pequena parte você pode ter complicações. isso varia de acordo com a quantidade de veneno que o animal injeta. E qual que é a complicação? A complicação pode. Se o acidente foi na mão de extremidade eu posso ter um acidente grave. Por quê? A ponta de dedo é final de circulação. Sim. É a circulação de retorno. Então aqui eu tenho se eu apertar o dedo eu sinto os ossos. Então tem pouco de musculatura. Aqui o acidente que tem ação local fica inchado pode comprometer a circulação que pode levar a um processo necrótico. De gangrena, né? Entendeu? Ah, eu fui picado na batata da perna eu tenho mais musculatura pode ter necrose? Pode. Mas dê menos que na ponta. Então tudo isso entra na conta. Agora, prestando serviço aqui no podcast da Alesp, quais são os primeiros socorros para quem sofre uma picada e se isso também acontece quando a gente fala em cachoeira a gente ouve falar de cobra em turismo de aventura. Gostaria que o senhor falou do homem do campo e inicialmente turismo de aventura pode ter muito acidente? Pode ter acidente só que pouquíssimo. Nós temos poucos acidentes relatados no turismo de campo. Aquele que vai fazer trilha que vai para campo que vai na cachoeira. São poucos acidentes quando comparado com o homem do campo. Mas pode acontecer. Quais são os cuidados? Em caso de acidente a gente sempre recomenda isso. Em primeiro lugar, quem foi acidentado e quem está ao lado manter a calma para não fazer burrada. A segunda coisa, tentar higienizar o local acidentado. Foi na perna, foi na mão, limpar o local. A gente fala teoricamente lava com água e sabão. Mas eu estou passando a ideia de higienizar o local. Por quê? A boca da cobra é suja. Então ela pode transmitir além do veneno, o envenenamento que ela vai ter, ela pode transmitir alguma bactéria, alguma coisa que tenha na boca dela que ela vem naturalmente Água e sabão, álcool. Então você está evitando o que limpando o local? Uma infecção secundária. Uma possível infecção secundária. E eu vou usar o que? Água com sabão. Eu não tenho sabão porque eu vou fazer trilha com sabão no bolso. Tudo bem, lava com a água. Mas eu não tenho, eu só tenho getoreide na mochila. Passa qualquer coisa para higienizar o local. A terceira coisa, procura o serviço médico mais próximo. E a quarta coisa, nesta procura, é deixar o local atingido mais elevado. Se for a mão, deixar assim, de forma confortável para diminuir um pouco o inchaço. A perna. Se for a perna, o pé, no carro, procura colocar a perna no banco e se possível levar um pouquinho. Não é possível, esquece, não tem problema. O importante é você chegar no serviço médico mais próximo. Como eu falei agora há pouco, o ótimo de atendimento acontece nas cinco, seis horas. Por que isso? Porque o soro, existe uma diferença brutal entre acidente e envenenamento. Acidente é uma coisa e envenenamento é outra. Quando você tem um caso de envenenamento, o soro, quando você utiliza, ele vai agir no veneno circulante e não aquele que já agiu. Portanto, o tempo é importante. Agora, tem muita coisa que eu estou vendo aqui e, inclusive, quem quiser, mais uma vez, eu convido para navegar no site do Instituto Butantan é que tem várias dicas, tem várias atrações, a parte educativa, tudo, mas tem também o que não deve ser feito. E o que eu ia perguntar é a primeira coisa que a gente cansa de ver em filme, em todos os lugares. Não deve se amarrar, fazer torniquete, tentar chupar o veneno com a boca. Por quê? Bom, aí vem a segunda parte do primeiro socorro. Eu falei o que se faz. É mais importante o que não se faz. E o que é que não se faz? É uma prática no mundo todo, amarrar. Por que as pessoas amarram? Ah, para evitar o sangue de subir, mas subir para onde? Coração. Porque as pessoas acham que a cobra é o símbolo do mal e o coração é o símbolo do bem. Não pode chegar. Tudo bem. Quando as pessoas amarram e cortam, elas estão fazendo um grave processo, porque vai ficar parado aqui a falta de circulação, o sangue sujo, com a falta de circulação e mais o veneno. Então, não pode. não amarra. Por mais que os filmes, por mais que a televisão mostre que amarrar é legal, nunca se faz isso. Não adianta furar ou cortar porque o veneno não sai. E já está na circulação. Ele já está sob pressão lá dentro. Então, vai sair sangue, mas o veneno não sai. Tá bom? Não adianta chupar. Vai chupar sorvete, bala, não chupa nada. Por quê? O fato, se fala assim, mas se eu não tiver cárie, eu posso chupar? Não. Ninguém pode, ninguém deve entrar em contato com o sangue de outra pessoa. E o fato de sugar, de chupar aquele local atingido, não vai sair o veneno, vai sair sangue. E veneno, se sai, é pouquíssima coisa. Certo? Não se coloca nada em cima do local. O que é nada? Na prática comum, na prática do homem do campo, se colocam várias coisas. Primeiro, posso matar a cobra e esfregar as vísceras no local do acidente. Para que fazer isso? Não resolve nada. Eu posso pegar terra e colocar em cima do acidente para puxar o veneno. Não. E pode contaminar. a terra é suja, vai contaminar. Eu posso pegar borra de café e colocar em cima do local para puxar o veneno. Café é delicioso. Eu gosto de café. A borra eu jogo fora ou ponho nas plantas. No acidente, não, porque não resolve. Eu posso pegar, olha só o absurdo, esterco de vaca e colocar em cima do local. Não. Não pode. Ou seja, fumo. Posso colocar fumo? Não. Não resolve nada. Então, entender o que não se faz é melhor? Você é especialista em serpentes. Sou. Você já foi picado alguma vez? Já. Eu fui picado na minha história trabalhando com animais 15 vezes. Das 15 vezes, eu tive somente dois acidentes graves com envenenamento. As outras 13 vezes foram acidentes com, a gente fala, picada seca, quando injeta pouco veneno e o organismo resolve. Mas dois foram complicados. E foram no laboratório? Tudo em laboratório, tudo lá no instituto. E aí teve que ser hospitalizado? Sim. O nosso hospital fica lá dentro mesmo, a gente tem os nossos colegas médicos que são especialistas em acidentes para animais pessoientes. Fiquei tranquilo, não. Por quê? Porque a gente conhece todo o processo de envenenamento. E nesse caso, você é um grande especialista, sendo picado, tendo um caso grave. é feito também como acontece num acidente de avião quando os técnicos do... Acho que é CENIPA, né? Do CENIPA vem para quê? Para tentar ver o que foi de errado para evitar novos acidentes. Geralmente, o acidente que trabalha com serpente é excesso de confiança. Isso aconteceu comigo. Não vou negar. Quando você passa pelo processo, você fala assim, opa. Há quantos anos isso? Faz tempo. Faz muito tempo. No início de carreira. No início. Entendi. O que eu mudei dentro de mim para não ter mais acidentes? Um acidente pode acontecer a qualquer momento, tá? Mas é muito importante a postura. Eu pensava assim, olha, eu estou quase morrendo aqui no hospital. Preciso mudar alguma coisa. Entre eu e ela, quem é o racional aqui? Sou eu, né? Então, eu tenho que agir corretamente e ela age por instinto. Nunca mais tive acidente. Vocês manuseiam a cobra com luva? Não. As luvas, elas tiram a sensibilidade da mão. A gente pode até usar a luva de procedimento que é mais fina para mexer com o animal, mas não existe outra forma porque eu preciso ter aqui na mão a sensibilidade para ter o controle do animal, a força que eu tenho que dar para não me picar ou não picar outra pessoa. Aqui no podcast da Alesp, eu convido a você que nos assiste aqui na rede Alesp, também no Spotify e no YouTube a visitar o Instituto Butantan, a conhecer também o site Parque da Ciência do Instituto Butantan. Conversamos hoje esse papo super gostoso com o diretor cultural do Instituto Butantan. Volte sempre, volte mais vezes. Nós que falamos de coisas importantíssimas, inclusive dos reflexos das mudanças climáticas na questão da ação das cobras e serpentes no mundo, não apenas aqui no Brasil, mas também em todo mundo. Super obrigado, eu gostaria que o senhor deixasse aí suas palavras finais. Foi um prazer bater um papo com você, convido as pessoas que estão nos ouvindo a conhecer o Butantan, é um lugar gostoso para trabalhar, é um lugar gostoso para passear, é um lugar gostoso para tomar café e conhecer o nosso parque, o nosso animais, as nossas atrações. E fica a dica, o site do Butantan é super interativo. Muito obrigada. Foi um prazer. Tchau. E a você, obrigada pela sua audiência. Tchau.